Se eu sobrevivesse Talvez Se eu descobri que meu filho tem síndrome de Down Com alguns meses, com algumas semanas de aborto De gestação, eu ia abortar na hora Uma prova de amor Que pode ter na vida É isso aqui Olá, eu sou o professor Herbert E hoje eu vou falar de um tema bastante delicado Que é a eugenia Esse tema me veio Assistindo Um podcast muito famoso De muito sucesso Que é o podcast Flow Onde um dos participantes, o Monark Ele falou Que abortaria Caso ele fosse ter um filho E aí fosse diagnosticado Que o filho dele fosse ter Ou já tivesse, porque isso é uma Uma característica genética Que o feto Já tivesse E viesse a se tornar Uma criança, um adulto Com síndrome de Down E o curioso disso É que ele Eu vi, né Esse podcast Quando ele estava numa discussão Com um moleque de um outro canal de game De muito sucesso O Xbox Mil Grau Que esse moleque Ele compartilhou um meme racista Então eles estavam tendo essa discussão E tal, inclusive o Flow Sofreu muitas críticas Por ter permitido que esse moleque Viesse dar a entrevista Como se estivesse passando pano pro racismo E tal Mas na verdade não Porque eles foram bem críticos Eles debateram o assunto Eles não foram coniventes Nem nada desse tipo Eles foram bem duros mesmo E aí O moleque pra se defender Pra achar um argumento Ele falou assim Ah, é porque Esse meme não é totalmente claro Depende de quem interpreta E aí ele jogou pro Monarque Que é o ponto que eu vou pegar aqui Posso dar um exemplo seu? Claro, claro Por exemplo, o exemplo Quando você falou lá do Eu vi que você estava discutindo sobre aborto E você falou que não Porque se minha namorada Tivesse um filho Que eu descobrisse que ia ter síndrome de Down Eu mandava ela abortar Entendeu? Só que tipo assim É pesado Não mandava Eu falei que mandava Eu falei que eu preferia que abortasse Então E o negócio que eu assisti E eu E tipo assim Eu entendi o seu ponto Só que se o cara quiser Rebentar isso aí O cara arrebenta Ele faz o que ele quiser Ali com aquilo ali Tipo, olha aqui O Monarque quer matar uma criança Com síndrome de Down E aí O que o Monarque falou É que ele Ele estava discutindo Um tema totalmente diferente De racismo Que era o aborto E realmente Depois eu fui lá No vídeo original De onde ele tirou essa frase E o tema era aborto Então eles falaram De várias situações Envolvendo aborto E aí O que eu quero deixar claro Aqui Porque sempre Quando eu faço Algum vídeo Que envolve Algum tema político Alguma polêmica Ou quando eu falo De economia Sempre vem Sempre vem aquelas pessoas Os analfabetos funcionais Que são aquelas pessoas Que leem uma coisa Ou veem algum debate E já projetam naquilo A primeira imagem Que surge Na sua cabeça Então por exemplo Eu vou falar de aborto Aqui Já vai vir Essa discussão Politizada Esquerda Direita Direito das mulheres Ou A religião Então aqui Já para esclarecer Eu não vou falar Do tema aborto Eu vou falar De um tema Específico Que é o aborto Com pessoas Especiais No caso A síndrome de Dow E não só isso Eu vou explicar O que é a eugenia Que tem a ver com isso Porque a eugenia É uma espécie De engenharia Social Engenharia Genética Onde As pessoas São selecionadas Para formar Uma sociedade Melhor É uma espécie Então o monarque Falou lá Que ele abortaria Um filho Com síndrome de Dow Primeiro Nem estou condenando Aquele menino Ele me parece ser Uma pessoa boa Ele me parece Que tem boas intenções Eu não estou Condenando ele Pela opinião dele Até porque Não é só ele Eu fui pesquisar E eu vi que Por exemplo Na Islândia 100% Dos fetos Com Síndrome de Dow São abortados Na Dinamarca 98% Dos fetos São abortados No Reino Unido 90% Na França 77% E nos Estados Unidos 67% E é uma coisa comum Então o que eu quero O meu ponto é O meu ponto é Quem falou que a criança Com síndrome de Dow Que vai se tornar um adulto Inclusive a média de vida Pelo que eu estava pesquisando É de 60 anos Então vai ter uma boa longevidade Quem falou que essa pessoa É pior Ou melhor Ou menos capaz Do que uma outra pessoa Tida como normal Só esse termo normal Já é uma coisa Bizarra Cada um Tem as suas peculiaridades Tem as suas deficiências Tem as suas qualidades Seus defeitos É meio escroto falar isso Mas eu sinto que cria uma sociedade Um pouco Tem uma sociedade com membros Que o membro delas São mais completos De certa forma É Eu me sinto mal De falar isso Pessoas com deficiência Tem uma deficiência É uma deficiência Por um motivo Porque elas não funcionam Tão eficientemente Quanto o ser humano normal Mas eu Em Suíde Rays hygiene theories Merge with the vision Of the welfare state Social engineers Are responsible For organizing society For the greater good The nation ranks higher Than the individual The Swedish stock Must be protected From inferior And foreign elements Fortified to meet Of the growing demands Of modern society Julgar uma pessoa Por alguma característica Em específico E o ser humano Ele é uma série de coisas São várias variáveis Então quem pode julgar Quem é pior Quem é melhor Quem é merecedor Da vida E quem não é merecedor Da vida Interrogação E aí E aí o curioso Que nessa discussão Onde eu vi Esse vídeo Ele estava falando Do racismo Ele estava criticando A atitude racista Lá do outro menino Com toda razão Porém Quando a gente vai ver O tema Eugenia Que é o tema Que traz essa questão De abortar Crianças Às vezes que tem Síndrome de Down Ou algumas outras coisas Esse tema Quando a gente vai ver Ele lá no início Ele tem muito a ver Com racismo Porque esse tema Ele começou Com o primo Do Charles Darwin O Francis Galton Então o Charles Darwin Veio com a sua Seleção natural E o Galton Veio com a sua Seleção artificial E ele lançou As bases Da genética humana Esse termo Eugenia Significa Bem nascido Então por essa época Que estava acontecendo Muitas descobertas Nessa área Em 1869 Foi descoberto O DNA Então essa coisa Da genética Da passagem genética Das características De uma geração Para outra Aí veio O Charles Darwin Com a seleção natural E aí Esse primo dele O Galton Eles começaram A pensar muito Nessas coisas Então por exemplo O Galton Ele fez um estudo Pegando lá As famílias Nobres Na Inglaterra E ele comprovou Comprovou Assim né No estudo dele Que existem Muitas Contestações Que a inteligência Então ele pegava lá A família dos nobres E ele ia vendo Que realmente A família dos nobres As pessoas Eram mais inteligentes Do que outras Pessoas comuns E ele explicou isso Como sendo um Fator genético A inteligência Hoje a gente sabe Com a neurociência Que não é bem assim né Existem os neurotransmissores As sinapses Então quem quiser Eu tenho um vídeo Explicando isso Que o que eu explico É que na verdade As repetições São mais importantes Do que o fator genético Ou seja A motivação Em você aprender Uma coisa Em você insistir Em você errar Tentar de novo Isso é muito mais importante Do que o fator genético Mas enfim Então essa época aí Que é final de Final do século XIX 1850 60 70 Nessa época Começaram a surgir muito Esse tipo de ideia Da genética Então eles deram muito valor Para esse aspecto Só da formação Do ser humano E da sociedade E aí começaram a surgir Muitos movimentos Eugenistas E sabe onde que deu isso? No nazismo Que era exatamente isso O que que era O movimento nazista? Era uma seleção De pessoas Pela raça E não poderia haver Miscigenação Então por exemplo Lá na Alemanha Nazista Existiam campos De reprodução humana Tudo baseado Na ciência Pra que? Isso é o que eles chamavam Eugenia positiva Eugenia positiva É aquela que você tenta Cruzar Pessoas Saudáveis Pessoas Que são consideradas Mais aptas Mais inteligentes Cruzar Essas pessoas Pra darem gerações Mais aptas Também Já a eugenia negativa Ao invés Ao invés de você priorizar Isso Pessoas mais aptas A reproduzirem É você coibir Pessoas menos aptas De passarem Os seus genes Adiante Então isso envolve Castração química Higienização Da sociedade Então por exemplo Aqui no Brasil Teve o primeiro movimento Organizado Eugenista Em 1918 Que era uma comunidade Científica E todas as pessoas Bem conceituadas No meio científico Então tinham médicos Inclusive o médico Que ele fundou A faculdade de medicina Da USP Ele era um grande Eugenista E esses cientistas Inclusive Quando começou Surgir o nazismo Eles aplaudiram Baseando-se Nessa teoria Eugenista Eles queriam até Proibir Imigração Eles proibir Que de outros países Viessem pro Brasil Pessoas que não Fossem brancas Porque da mesma maneira Que hoje A gente considera Por exemplo Uma pessoa que tem Síndrome de Down Não apto Na época Eles consideravam Pessoas de outras raças Então Negros Existia até uma revista científica Que era uma revista De enfermagem Que falava muito Sobre isso E aí eles chamavam De higienização Da sociedade Inclusive foi bem Nessa época Que saiu O bairro Se formou O bairro tradicional Aqui de São Paulo Higienópolis Que era o único bairro Na época Que tinha saneamento Básico Então Era a época Da febre amarela Tinha outras doenças Então as pessoas Da elite Iam para aquele bairro Se refugiar E aconteceu Uma coisa semelhante Mas muito pior Na Argentina Eu que gosto muito Do futebol argentino O Maradona O Messi O Tevez Riquelme Bastuta Sempre gostei muito Do futebol argentino Aguerrido Eu sempre fiquei pensando Por que será que na Argentina Eu nunca vi um negro Na Argentina Eu nunca Por exemplo Até na seleção Da Alemanha Seleção Sei lá Qualquer seleção Você vai ver Negros Mesmo O lugar que é Predominantemente Tem caucasianos E tudo mais Aí eu pensei Aqui Argentina Que é perto da gente Também teve escravidão Por que que não tem negros? Vocês já repararam Que não tem negros Na Argentina? Tem pessoas mais puxadas Para europeu Mais loiro De cabelo liso Cabeludo E pessoa mais puxada Para indígena Então o Tevez O Riquelme Mas negro não tem Tanto que Libertadores da América Que é aquele campeonato Que acontece aqui Entre os times Da América do Sul Acontece muitos atos Racistas Vindo dos times Da Argentina A imagem Mostra de sábato Chamando o grafite De negrito A coisa feia Racismo Não tem justificativa É falta de educação Depois contra o time Depois contra o povo Não é nada bonito isso A situação de de sábato Começa a se complicar O delegado Oswaldo Nico Gonçalves Entra no campo E dá a ordem de prisão Está comigo Vai até a delegacia Por motivo Por motivo de racismo 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 E aí eu nunca tinha entendido Por que O por que disso E quando eu fui ver Bem nessa época Desse movimento eugenista Que foi bem na época Que a escravidão na Argentina Começou a acabar Lá por 1850 Aconteceu Um massacre Dos negros Na Argentina Primeiro Nas guerras Que tiveram Guerra do Paraguai Guerra de independência Da Argentina Colocaram os negros Como bucha de canhão Na frente Da guerra Para eles morrerem primeiro Onde já aconteceu Um massacre E depois Com a febre amarela Mesmo a febre amarela Aqui no Brasil Que deu Deu uma epidemia Em Campinas Esses barões do café Vieram Para São Paulo Para Higienópolis No caso da Argentina Eles Pegaram esses negros Que estavam Recém saindo da escravidão Então moravam nos guetos Não tinham emprego E isolaram essas pessoas Para morrer Amíngua Então a maior parte Dos negros Morreram Nessas circunstâncias Tanto que Nessa época Um pouco antes 1800 e pouco A população argentina Era 50% negra E hoje É cerca de 3% 5% Então É essa reflexão Que eu trago aqui Mano Quem é você Para querer julgar Se uma pessoa Merece viver ou não Se uma pessoa É melhor ou pior É apta Ou não apta Se a pessoa É mais eficiente Igual o monarco Falou É menos eficiente Eficiente em que? Depende As coisas não são Assim tão simples Por exemplo O Steve Hawking Que é o sucessor Do Isaac Newton Do Albert Einstein É o maior físico Da geração dele Até a atualidade Agora Ele tinha uma doença Muito grave Ele foi deficiente A grande parte Da vida dele Inclusive Todas as descobertas Que ele fez Foi depois Que ele já estava Numa cadeira de rodas Não podia falar Não podia se movimentar Imagine então Os pais Do Steve Hawking Tivessem uma maneira De saber Que ele fosse desenvolver Aquela doença E iria abortar A decimada O genético O genético O ensignado O ensignado O ensignado É uma estrutura A lógica Que pode ser mapada E registrada Mas a capacidade Mas a man A capacidade A capacidade A realização Para a man A capacidade Não existe Deciperável Code E aí você que se acha uma pessoa normal, uma pessoa apta a fazer as coisas, então você não merece ser abortado? O que você fez da vida comparado com o Steve Hawking, por exemplo? Só falou merda. Eugenics is the dream of a measurable man. Eu tenho muitos alunos especiais que têm alguma síndrome, alguma coisa assim, e eu não acho nem um pouco que eles não mereceriam viver. Que eles não podem ser felizes, ou que eles não vão desenvolver alguma habilidade extra, alguma habilidade que até uma pessoa considerada normal não vai conseguir. Às vezes ele vai conseguir muito mais. Ninguém pode limitar isso ou colocar um padrãozinho. Se não vira isso, a Alemanha nazista, que tinha um campo de concentração de reprodução, é igual admirável mundo novo. O que você fez? Leading Raceigenista, Fritz Lenz. While I do see a risk, he says, that is in all extreme movements, psychopaths can play a destructive role. Hitler is the first politician with real influence to have understood the central significance of race hygiene and is willing to fight for it. In 1933, Fritz Lenz assumes leadership of what would form the scientific basis of Nazi racial policy. The Kaiser Wilhelm Institute. Ou até algum pai, quando tem algum filho, que tem alguma coisa, alguma síndrome, aí fica triste, nossa. Até fala assim, né? Nossa, eu amo meu filho. Apesar de tudo, eu vou ajudá-lo. Vou estar do lado dele, mesmo com essa doença. Como se fosse uma cruz pra carregar. Você tá louco, cara? Que ideia de jirico é essa? O que você tá pensando? Quem é você pra falar que aquela pessoa vai ser uma cruz? Ou pra ficar com pena? Ou ficar com tristeza, sabe? Ninguém é melhor do que o seu filho. Ou você, se tem alguma coisa, ninguém é melhor do que ninguém, sabe? Não é isso que vai definir se a pessoa é melhor ou não. A maior parte das merdas que fazem no mundo são feitas por pessoas que se acham aptas, né? Inclusive que se acham que pode se colocar no lugar de liderança, de ditar regras. E aí a pessoa pode falar, ah, mas é porque vai sofrer nesse mundo. Esse mundo é tão cruel. Mas e daí? Então se for assim o argumento racista, então também, ah, porque a gente sabe que a gente vive num mundo racista, homofóbico. Então você não vai querer ter um filho negro, um filho gay, porque o mundo é cruel? Não, né? Um mundo que se foda. Que mude o mundo. Que as pessoas parem de ser idiotas. E não fica matando as pessoas de acordo com uma eugenia, uma teoria ridícula. E ainda querendo dizer que é ciência. Porque as pessoas se apoiam muito na ciência, né? Com esse negócio da epidemia agora, da pandemia e tudo mais. Então fica, pode ver um monte, o João Dória, né? Ai, a ciência. O que o João Dória sabe de ciência? Aí ele, a ciência é como se fosse uma muleta pra pessoa dizer que tem razão sobre alguma coisa. E a ciência não é isso. A ciência muda. A ciência não é algo estático. Então pra você que tem dó de alguém, ou você que se acha melhor, ou você que acha que deveria abortar alguém por alguma característica física, mental, alguma coisa assim, na verdade você que tem algum problema. Você que é muito limitado. Você que enxerga um cisco no olho do outro e não enxerga uma trave dentro do seu olho. Você que é uma sociedade igual, admirável mundo novo. É isso que você quer. Uma sociedade com todo mundo igual. E uma sociedade assim iria acabar, iria se extinguir em pouco tempo. Porque é a diversidade que traz riqueza, que traz saúde. Porque a diversidade é o que traz as coisas boas. Pega um cachorro, vira lata, ele não fica doente igual um cachorro de raça, um cachorro bonitão, ou aqueles cachorros de madame, que tudo fica doente, não pode comer uma ração diferente. A mistura da raça, por exemplo, do cachorro, uma com outra, vira lata, ninguém sabe o que é, faz um cachorro mais inteligente, mais saudável. Por isso que o Brasil, por exemplo, apesar de todos os problemas que a gente tem, em todas as áreas, a gente tem alguém lá importante. Você vai na NASA, tem um monte de brasileiro. Você pega, sei lá, os melhores cozinheiros do mundo, sempre vai ter algum brasileiro. Você pega qualquer área, vai ter algum brasileiro ali. Porque a gente tem diversidade, ou seja, a gente consegue ser bom em um monte de coisa. Eu, se eu tivesse um filho, se eu vier ter um filho que, sei lá, tenha síndrome de Down, autismo, eu não vou ficar triste, eu não vou ficar, não vou, não vai ser diferente. Vai ser uma coisa especial, na verdade, vai ser alguém que vai me ensinar coisas. Para vocês terem uma ideia, tem uma série na Netflix, eu vou deixar aqui o nome. Lá, mostra a vida de várias pessoas que têm autismo. Então, autismo tem dificuldade de, se entrosar com outras pessoas, boas, de relacionamento, e lá mostra essas pessoas tentando namorar. Se vocês assistirem, vocês vão ver que eles são muito divertidos, muito inteligentes, muito verdadeiros, o que falta para um monte de gente, que se considera normal. E tem capacidade de fazer coisas inimagináveis. E aí até tem um pai de um menino lá, que fica todo triste, ai meu filho, é assim e tal. E aí depois que você começa a acompanhar a história do menino, você fala, puxa, que pessoa legal, que pessoa maravilhosa. E esse pai está sendo um babaca, ele preferia ter um filho, bonitão, playboy, idiota, babaca, retardado. Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, o que eu tenha falado. Eu não estou criticando aqui, eu não estou dando opinião, sobre o aborto, legalização ou não. Isso é uma questão à parte, da eugenia. E também eu não estou condenando o monarque lá do Flow. Eu estou criticando a opinião dele, que não é só dele, igual eu mostrei em vários países, inclusive tem leis que permitem isso. E eu estou criticando esse tipo de pensamento. Então espero que vocês compreendam o que eu tenha falado, espero ter ajudado alguém que se identificou com o que eu falei. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado e até a próxima. Speculação sobre o significado de biológico heredity tem um impacto na política e científica na 20ª. As política e social utopia teorias lose ground, a biológica ideal acquires a nova lei sobre a vida. In man's effort to define himself, he continually encounters new obstacles to overcome. The idea of controlling the future by means of genetics remains a dream. Man, who he is and what ultimately shapes him, is shrouded in mystery. TEMIGENT TEMIGENT